O criador do rock'n'roll foi Chuck Berry, porque o rock não é só o ritmo, não é só aquela coisa da rítmica, da música, não, é a atitude também. O cara teve tudo que um roqueiro teve depois, que a galera do rock'n'roll sugou depois, que era a onda do cara rebelde, foi preso, jovem, tem tudo que o artista que um grande estrangeiro do rock'n'roll passou. Ele nunca foi santinho, né? A gente olhava aquele velhinho, carinha com chapéuzinho de... Quando eu fui lá ver mesmo, ele tava com aquele chapéuzinho de marinheiro e uma camisa de abacaxi, estampa de abacaxi, você vê aquele velhinho e tal, vovôzinho assim, mas ele nunca foi santinho não, ele era um cara que veio rock'n'roll. Foi um adolescente rebelde, né? E além das letras também, né? Que ele falava sobre o que o rock falava na época, curtição, mulher e rock'n'roll, só não falava de futebol, né? Mas o resto, então, por atitude, eu dou a ele o crédito de criador do rock'n'roll, de Deus do rock.